Música 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 I mean the entire council of others and my personal self, Fats how wonderful you did and Pastor Alton Chamano, é um pouco de Deus, mas eu vou ensinar um salário para a gente. Eu vou falar isso mais longe de mim. Ele me fala, eu vou converter que eu vou dar um monte de longe. Você pode ver que Jesus está me animando agora. Você é um bom cristão. Que uma coisa maravilhaosa. A Mãe me disseram que eu quero ser uma pessoa, eu vou dizer que um milhão é um milhão. e eu espero que você tenha um bom dia e eu vou dizer que você não vai falar e eu vou dizer que você não vai falar o que é isso? e o que é isso? e o todo o canso de nós com meu aprovação eu agradeço que nós estamos fazendo o que é isso? é só um token Obrigado. O que é isso? Come to my lei. Promotions to the position of assistant Gio. O que é isso? 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 Isso, é o que muitos diners... O que é isso? O que é isso? isso é tudo que é isso. Mas voltamos, tudo a essa oldaça! A nossa lei é isso. Eu não me lembro. Eu estou tentando que não fará. Isso é muito bem... Isso é muito, muito bom! o foa, nós não vamos desferir. E o Senhor, o Senhor, empower you in this new position congratulations thank you sir I really appreciate that we pray that we will not disappoint God will not disappoint the council of elders in the church shall we pray together then father I want to appreciate you for this wonderful what is it my dear baby Larry is it movie one movie she alone mafi was lit Bom, est-ce que você se torna com você? E pra onde? Tchau! Sim! Quer que você se torne com você, senão viz eu. Eu não tenho nada, nem sei, senão viz. Você está juntos, que você possa falar aqui na casa. Você tiver algo que você tenha? Sim, você pode me ajudar a me ajudar você? Eu não tenho nada, nem sei. Você pode me ajudar a te ajudar. Você não acredita que vai ser assim? Você vai gláter. Ewa... My dear... You love the Lord. You serve Him... With the whole of your heart. You equally love me. You are the type of man... That every woman wants to have as a bride. That's why I'm considering not to give a picture. Oh God, I'm a parent woman. No, no. You are not a parent woman. You are not a parent woman. The fact that you're... God will do it. Oh, I'm scared. God will do it. God will do it. Oh, I'm scared. I am scared. I am scared. I am scared. Deus, você esquece de nós. Eu desejo que você compreça os níveis de amor. Mas você não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Deja, só se faça fácil. Eu acho que eu tenho uma palavra. 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 Eu sou você. Não tem nada. Obrigado. Obrigado. Você vai fazer uma promoção. Você vai fazer uma mensagem. Basta. Não vai? Não vai? Eu vou fazer uma promoção. É um prazer. Não vai ser tão bom. Eu não fico muito. E o que rubar o que você fica é, a uma cabra. Obrigado pelo nosso canal. Sabe uma coisa só que você acredita com esse dinheiro. É uma coisa só que a gente se passa e se entendesse. Que dessa coisa? Eu não sei se que ele sim. Você tem que ver? Eu vou te ver com meus companheiros. Meho convite, eu e alguns deles aqui. Isso é meu trabalho. Tanto que aqui? Meu filho! Você não está pegando pela galáquia, com gente aqui e muito forte. Tem que se torne a uma galáquia. O que faz isso? O que faz isso? A minha galáquia, mas acabou de me encontrar. Para ver como é o Jesus, que Jesus envia o Senhor, que a gente vive que na vida dele, ainda não existe um homem que Jesus envia para ser e o Senhor Jesus envia o Senhor. O Senhor, a palavra de Deus. Não é bom. Para ver como é que Jesus envia isso mesmo. Eu não consigo, eu não consigo! Eu já estou no lugar. Eu estou na cabeça, eu sou paixoto muito! Eu disse que... Eu fui no meu pai. Você não pode. Então eu queria vergonha que não é? Eu sou piçote que eu tenho... Eu quero vergonha do meu pai. Eu já falei que eu não go Mattari, mas eu não. Eu posso dizer que ele deve estar no meu pai. Só eu quero vergonha. Obrigado. a 90 community atingira de novo multi-confidence atbale graham-glocal original no longer michael mas não é um bônjaro. Mas não é um bônjaro, mas não é um bônjaro. Mas não é um bônjaro, mas não é um bônjaro. É um bônjaro que você precisa é uma bônjaro que você não sabe. Mas você está falando de uma bônjaro. porqueresse, vocês escorra acerta o que você tem né? Nós somos muitos amigos! Não socamo! Sabe seとか caçado? Eu disse ele. O nosso quer dizer que alguém... Nós passamos a reverdenes herói só para fazeremos a brasileira. Nós queremos ter figuredeste para receber nósнитimos alguma coisa de farce. Nós dizemos que nosso filho está acontecendo hoje嗎? se eu gogo biotinho em tuan bafé, tuan se daradarasi, tuan em tuan kubafé, tuan fi a gelai mi di, eh Michael, ti oba sepi aro a wán lá 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 ti a kenyó á, igi yare bafó ju baiy la, ni tori na lá ti o ni ló, gufé ti o baque a fi o si o lóri lá ti a son ju fóng ou lu lu lónwe le du marini, ki se lá ti si on ti o uó, ki o ba se búnyan ju lá ti tesi wajú, lá ti si yon kon, lá igba é tóni emi mi mán, ti o un fi guri guri wadu wadu si yon bogo, a o jyó okuro pata pata inu yon konan. Eh, 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 jyon, lá tú ni ló, mouti yon da, idali yon de yon ló, kemás, yon dali eló, eh, eh, jyon. O da anan yam asè mi, mouti gó ébere, mouti gó alayere, se gane si sinyi, mou fé ki o ló sòfón pastor jój, ki a o bá gbé ére, ni nou ipò yagá ti o ti wá lá ti bi o dún mé wa, se bi pastor jój, ni o fá yagá si ilé re, ni tori kó si on ti monito ose, ni bá ti o se igbé ya o. Ha, eh, 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 le iti labara ju, eh, le ilabara o, ha, gehe, ho, ma, kely, se wánán tri ébé a egbó ran sé jeki pastor jóji fi kanjou la ogkérvi bó nan, ti batýni tori a anan. Pastor jóji ba o wá lá i ló, m往á ya venir, su gane si sinyi, lý ní nú y bí nú moti Вотi a anan, mô si ti wá lá ti sa, ēán fán. Eh, 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 eh. These tori nan yonan sé mi, mou wó mámá ló. Si man kin to mámá ló, mou fé ki o tec-se lega elegy darada moça que o mar se dar e eu perdi tonel atio de milho lor joa moça que o mar se tari joa perdi tonel atio de milho lor joa money moça que o mar se dar e coイ o car constitutional ça no Sub- Lei no valley o software e crocodilo baby hohooff me 128 ei un air uma B only she Mas o que é bom, pastor? Eu não tenho que vergonha. Eu não tenho que vergonha. Você também pode cantar. Eu não tenho que vergonha. Mandela, você não tem que vergonha de mim. Não tem que vergonha de mim. Não tem que vergonha. A final do time da igreja e o que nos dizemos, e quem nos dizemos é. E quem nos dizemos, e quem nos dizemos, devemos continuar é muito importante. Dizemos-nos, Jorge. Dizemos-nos. Para você ter certo certo. Muito obrigado. Hoje, na qual é o rumo, nos pagos estão usando o dinheiro, e que nos mandamos nos mensagens, Muito obrigado! O que é isso? Você não vai me ver agora? Eu estou desculpando. Eu não vou fazer nada... Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, George. Eu não vou fazer nada. Honestamente, a perception é o que 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 é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? E que eu queria ser um homem que você quer dizer Que eu não quero passar. Fazia-lo, coisa! Fazia-lo! 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 Isso é isso. Eu East Saint. É isso que eu costumava. Bepou, bê-pou. O que é isso? Então, você tem essa água primeiro O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? Ajo Ok, depois disso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou frio O que? O que é isso? Eu sou frio Eu não quero nada Você não pode escapar Você não pode escapar Eu vou tentar Aaaaaa Ais isso? Ais isso? Ais isso? Eu sou frio O que é isso? Ais isso? Ais isso? Ais isso? Ais isso? Ais isso? Aqui dizem que a minha vida hoje com o que é tudo o que eu estava fazendo é tudo. Tudo que eu estava fazendo com essas pessoas, nós não fazemos porque, Tenho que serão muito amidos. Amém! Amém. 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 O tempo para estar aqui com o Tiago. Sim, eu vou visitar os baios para ter valer o nosso sonido. Ok. Então, o tempo for necessidade de manifestar. É muito necessidade. Por favor, fique aí. Calma. Obrigado. Amém. Amém. Lula não me lembrou de novo. Porém sista é me lendo o seu poste. O que é a mensagem? Sr. Nola Sr. Nola? Sr. Nola Ok Sr. Nola O que é? Bem... Eu pedi, Dada Quando você me levou Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Ei Ele pediu Eu pedi Eu pedi Eu pedi Que Deus você nos dê Eu pedi Eu pedi Eu pedi E eu pedi Eu não sei, eu não sei, mas eu não sei. Estou ouvindo esse pastor. Eu não sei. Ficou. Eu não sei se. Eu não sei, eu não sei, mas eu tenho que ter uma testemunha. Eu não sei. Então, essa é a qual você vai ouvir, se eu não sei se. Então, Então, não é? Eu acho que não está no momento. Mas, então, você pode falar com a margem, mas você pode me fazer com a margem. Você pode fazer com isso. Não, não é? Mãe, a margem pode me fazer com a margem. Eu quero dizer, que eu gosto muito. Eu quero dizer que eu tenho a margem. para que você possa ser capaz de se sentir. Eu quero te dar uma honra para você. Deus me enxergue. Eu muito agradeço. E o que você não pode ser necessário, não pode ser capaz de aprender. Então, nós vamos te dar uma honra. Eu quero te dar uma honra. Eu muito agradeço. 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 Eu muito bonde. Eu muito agradeço, masfashioned no acúmão e agradeço. Eu muito agradeço. Eu muito agradeço. Eu muito agradeço, euтовался se 주cia 3 anos do bom. Eu muito agradeço. Ei atua. Eu muito agradeço. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu vou deixar o meu pai. Não vou deixar o meu pai. É o meu filho. Eu não volto. Eu não vou deixar o meu pai. Aí eu vou te falar. É o meu pai. O meu pai... É o meu pai. É o meu pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.